Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Utrade, sou Alexandre Castro, criador do curso de Gradação a Mercados Financeiros Globais da Unitrader e hoje vamos analisar o para USDCAD para o dia 14 de setembro de 2015. Gráfico mensal, nós temos o preço testando novamente esse topo, um topo que já no passado foi respeitado. Está exatamente onde há muitas semanas do mês 3, mês 1 desde janeiro, janeiro fez o primeiro teste, depois março e agora julho testando novamente esse nível de resistência. E no gráfico diário, nós podemos observar aí quando o preço tem batido nessa região, o preço tem entrado força vendedora e o preço rejeitado a continuação de uma tentativa de rompimento. E no dia de hoje, no dia 13, nós tivemos então, deixa eu distanciar um pouco o gráfico, nós tivemos a tentativa de rompimento, o preço chegou a romper esse nível de 27,700, mas não conseguiu fechar acima, deixando uma longa sombra superior, sinalizando aí uma possível entrada dos vendedores e aí para os próximos dias uma correção dessa última perna de alta que nós tivemos. Vamos ficar atentos, vamos observando aí possíveis oportunidades na ponta vendedora, ou caso o preço rompa esse nível aí e vai buscar novas máximas no SD-CAD. No gráfico mensal, nós temos também um teste aqui em 2008, um ponto importante, em 2005 foi testado, ele está testando uma região importante aí de resistência. Grande probabilidade nos próximos dias ter uma correção, mas caso o preço fechar aí bem próximo, se for fechar acima, nós podemos estar próximo aí de um rompimento, visto que já por várias vezes houve essa tentativa de romper esse nível de resistência. Ok, vamos acompanhar então a movimentação do SD-CAD.